Fale do jeito certo e realize seus sonhos. Na Bíblia, a gente tem algumas passagens que falam a respeito do poder da nossa fala. Por exemplo, no livro de provérbios, a língua tem um poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. No livro de Mateus 12, está escrito, pois a boca fala do que está cheio o coração. Quando a gente fala, quando a gente usa a nossa fala, a gente está emitindo uma frequência. A gente sabe que todo o universo é frequência e a frequência tem um poder de criar. Nesse caso aqui, é uma frequência sonora. É o contrário de quando a gente usa o nosso pensamento ou o nosso sentimento, que é uma frequência eletromagnética. Mas não tem diferença no que concerne a capacidade de co-criar. E quando você fala, isso reflete o seu estado frequencial, o estado frequencial do seu espírito. No dia a dia, a gente usa certas palavras que acabam co-criando a nossa realidade de um jeito e da forma que nós não gostaríamos. Só que a gente não presta atenção na forma como a gente fala. Então esse vídeo aqui, ele tem o objetivo de toda vez que você estiver perante essas situações, que você for ameaçar a falar, que você corrige as suas palavras. Uma bem comum é quando alguém te pergunta assim para você, ah, quando que você vai abrir o seu consultório? Aí alguém fala assim, ah, quando eu fazer aquilo, quando eu fizer aquilo ou outro, ou quando eu, né? Ou então usa, usa... Ah, um dia eu vou abrir o meu escritório. Só que no universo não existe o quando eu e não existe um dia. Dificilmente, somente pessoas que têm esse conhecimento, que a gente está abordando aqui, vai falar assim, ó, no dia 5 de 12 de 2022 eu vou abrir o meu consultório. Aí você está dando uma data. Outro tipo de fala comum, também, ah, eu ainda vou chegar lá, né? Ou eu vou... Não, eu vou conseguir comprar o meu carro. Sendo esse eu vou conseguir, mostra que na situação atual, no seu presente, você ainda está em falta. Está emitindo uma frequência de um estágio onde ainda precisa ser alcançado, e não que já alcançou. Só que isso é totalmente contrário aos ensinamentos bíblicos, e até mesmo aos ensinamentos da mecânica quântica. Na mecânica quântica, a gente aprende que a gente deve pensar e emanar como aquilo já tivesse acontecido, mesmo antes de nossos olhos visarem e usarem aquilo que ainda não está materializado. Então, a gente pode ver na passagem, por exemplo, do centurião, quando chegou perto de Jesus Cristo, informando que o criado dele estava muito doente, e pedindo para que o mestre fosse até a casa dele, pedindo para que intercedesse pelo criado dele. E aí Jesus falou assim, você quer que eu vou até a sua casa? E o centurião, não, não. Eu mesmo tenho autoridade sobre o sem-soldado. Se eu disser a um vai ali, eu sei que ele vai. Eu não preciso ver. Eu sei. Então, portanto, basta dizer uma palavra que assim seja. Quer dizer, ele, na verdade, ele cocriou a cura muito antes de ele ter chegado perto de Jesus Cristo. Tanto é que Jesus Cristo termina a narrativa assim, vai, a sua fé curou o seu criado. A sua fé curou o seu criado. Quer dizer, a mentalização, a emanação da cocriação e a certeza que aquilo já aconteceu, vou ser redundante aqui, mas é a certeza de coisas que ainda não está se vendo. Aliás, essa é a definição de fé, a certeza de coisas que não se vê. Então, eu convido você a começar a utilizar até as suas palavras e os pensamentos, utilizando essa regra, mentalizando o que ainda não aconteceu como já tivesse acontecido. Tchau. Tchau.